Agora eu tava procurando o Cleiton Ramos... Quem que é canjica? O que que você tá aprontando aqui? Se eu combino contigo, não tem graça. Tem que pegar no susto. Vai, começa a cabeça de novo. Vai, vai, começa. Olha, gente, esse período de Semana Santa... Quem que é canjica? Esse período é marcado pelas tradições. E o Cleiton, ele tá vindo, aprontando ali, gente. Olha só, meu Deus, cara. Isso aqui, Maria... Não, Cleiton, você não é nem doido de mim. Não, pelo amor de Deus. Ele saiu pra falar da canjica ontem. Sai! Você me dá essa canjica aqui. Sai, sai, não! Você me dá essa canjica. Eu falei, você tem que trazer canjica pra mim, Cleiton? Tá aqui a colherzinha. Não, não come agora. Gente, o que que é isso? Vocês sabem que nessa época tem essa tradição. Vocês comem muita canjica lá na sua casa, Cleiton? Demais. Nossa, gente. Por isso também come canjica, que eu fiquei sabendo. É mesmo, por isso? Você gosta da canjica? Láudio, por isso, gosto de canjica. E aí você foi fazer a reportagem sobre isso, Cleiton? Não vai comer agora. Eu vou. Agora não. Eu vou. Agora não. Eu vou. Não. Eu quero assistir a reportagem, eu vou comendo. Pode ser? Eu vou contigo. Bom, vamos ver. Ai, a canjica. Nessa época que antecede a Páscoa, ela faz um sucesso tremendo. Principalmente a preparada no nosso estado. Em 2015, a maior canjica do país foi feita em Santa Catarina. E foi destaque no SBT Brasil. Uma cidade de Santa Catarina bateu um recorde doce e muito saboroso. A maior canjica já feita no país. A maior canjica já feita no país. Dessa vez, a tradicional canjica ganhou um toque especial. Ou melhor, 400 caixas de leite condensado. É das melhores que eu estou comendo hoje aqui. É, deve ter ficado boa mesmo. Olha a cara do apresentador com água na boca. Que maldade. Agora uma pergunta para você aí de casa. Você sabe preparar uma canjica? Aquela tradicional, já que estamos na época de saborear uma deliciosa canjica. Não? A gente vai mostrar agora o passo a passo para você entrar no clima. A gente está aqui com a Luísa, que é chefe de cozinha. Só de ver isso aqui já dá água na boca. Imagina quando estiver pronta. Bora lá ensinar como é que faz, Luísa? Vamos. E esse prato é muito tradicional nessa época, né? É histórico também, né? Sim. O pessoal come bastante na sexta-feira santa. Legal. Tu gosta? Adoro. Ah, então tu vai fazer com muito prazer. Sim. Com muito amor. Sim. Vamos lá. O que a gente tem aqui, então? Só para dar dicas aí para o pessoal de casa. Aqui é aquela tradicional, né? Sim, é a tradicional. Aqui eu já tenho a canjica, que ela já foi pré-cozida. Eu faço na pressão, não coloco de molho, então ela é rápida. É o coco, aí eu faço com coco natural, leite condensado e o leite. Eu botei a canela aqui. A canela o pessoal usa bastante e essa aqui porque tu pode botar em individual no teu próprio potinho. Agora tem gente que coloca aí outros produtos, né? Tem, a gente tem o cravo, tem amendoim, tem diversas opções, cada um faz de uma forma, né? Tem leite de coco também, que fica bem gostosa, bem cremosa, mas eu particularmente gosto da tradicional. Tem uma dosagem certa de cada produto aí, depende da quantidade, como é que funciona? Eu, como já faço há bastante tempo, eu já tenho no olho, assim, né? Eu já vejo também porque, ah, quem gosta mais de coco bota mais, quem gosta mais de docinha bota mais leite condensado e vai provando ali, né? Então, normalmente é uma lata, um litro de leite, uma lata de leite condensado, o coco é a gosto e a canela e os outros também. Legal. A canjica é um pacotinho. Bora lá, então? Bora. Vou botar o leite. Agora a gente vai botar o leite condensado e depois a gente vai botar o coco. Deixa assim por quanto tempo no fogo? Aqui vai uns 10, 15 minutinhos. Aí tudo depende do, se tu quiser ela mais mole ou mais cremosa, né? Daí tu vai deixando conforme tu quer, que aí o fogo é o que vai fazendo. A gente tá aqui esperando, hein? Ô, 15 minutos demorados. Tá louco? Será que tá pronto? Mas tá cheirando demais. Falta muito aí? Falta. Muito? Não. Ah, posso? Só um pouquinho. Não. Ô, maldade. Ainda não. Pelo amor de Deus, diz que terminou. Terminou. Terminou, então bota aqui. Bota, bota logo. Tá muito quente? Tá, bem quente. É de queimar o beiço? É. É? Meu Deus, não faz isso. Dá aquela esfriadinha, né? Hum. Excelente. Ah, detalhe. Eu não vou deixar a Maria com água na boca. Então, Maria, lá vai, ó. Já foi? Pô, eu entreguei o pote pra ela, tava cheio o pote. Tava assim, ó. Mas não aguentei, gente. Olha lá. Já tá na metade. Mas é boa, é boa demais, né? Nossa, Cleiton. Quente ou fria, ela é boa de qualquer jeito. Meu Deus, eu gosto da geladinha, sim. Geladinha, né? Gosto. Fica uma sobremesa, né? Exato, exato. Gostinho de sobremesa. Agora, assim, eu preciso terminar isso aqui. Vamos pro intervalo? Intervalo. Até pra tirar do dente que gruda. Vambora. Vambora.